Música Alô Alvinegro, estamos de volta aqui na TV ABC agora com mais um parceiro importantíssimo para o mais querido, Ultragaz. O Gabriel Bacaini, que vai conversar com a gente agora, é consultor comercial. Aqui em Loco a gente pode conhecer um pouquinho do trabalho da Ultragaz, que é gigante, né? Está no Brasil todo, né, Gabriel? A gente é líder de mercado no segmento de LP no Brasil e praticamente a gente está em boa parte das casas, né? Os domicílios, as empresas aí. Então, uma parceria muito boa com tudo também de massa, né? É verdade. O esporte do Rio Grande do Norte e um time como o ABC, que é o maior campeão do Brasil, né? Tem o maior parceiro da PN. Faz parte do nosso, do trabalho da gente incentivar o esporte. A gente tem vários estados, parcerias com o clube, parcerias com o trabalho social. Então, é muito gratificante para a gente assistir o link com a ABC nesse projeto social. É muito interessante. Pois é, quando você vê a marca Ultragaz, já pode associar com o maior campeão, o ABC Futebol Clube. A gente está junto nessa. Mais novidades sobre as parcerias e a presença da Ultragaz no Mais Querido, no Casqueirão, você também fica sabendo por aqui, na TV ABC.